Chegou o momento de conferir vídeos do quadro Sou Repórter Correio. Mande o seu vídeo pra cá, 993-321-1212, tá? E o morador da rua Eloy de Medeiros Costa, no Jardim Cidade Universitária, ele tá muito apreensivo, com um lixo em um terreno baldio, olha só. E aí ele mandou um zap pra gente e você confere agora o vídeo que ele gravou e mandou pra o Sou Repórter Correio, do Correio Verdade. Vê aí. Aqui nos bancários, entre o Zonós e o Extra, rua Eloy de Medeiros Costa. Aí, a situação, olha aí, é sofá, é fogão, é pneu, é base sanitária, é armário. É tudo, entendeu? E ninguém vem aqui fazer um melhoramento, né? Mandar o dono do terreno cercar ou fechar, ou capinar. E aí? Mas aí? A situação é essa, que se encontra aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É, mas não terreno privado não, que tá abandonado. É o que parece, pelo menos. A Enlu informou a nossa produção que vai enviar agentes de fiscalização pra averiguar e notificar o proprietário. É, é, o terreno privado. O proprietário é que tem que realizar os serviços, né? De conservação do terreno, tem que murar ou colocar uma seca, alguma coisa. Porque se não cumprir, vai sofrer uma multa como penalização pelo descumprimento. Conforme o Código de Posturas do município, a responsabilidade da limpeza é do proprietário. Quanto à vegetação na calçada, aí sim, a Enlu vai fazer os serviços de exaladoria. Inclusive, as equipes estão no bairro dos bancários. E o órgão solicita que a população denuncie situações como essa, tá? Bem como descarte irregular de resíduos. Através do telefone 3213-4237 ou pelo aplicativo João Pessoa, na palma da mão, e o site da Prefeitura da Capital, tá bom?